Olá amigos do canal, bom dia! Hoje a gente vai contar sobre umas palavras diferentes em espanhol e português. Vamos rir um pouco da vida, vamos curtir com a vida de campo na prática. Antes disso vou chamar aqui com a gente, a meu lado, uma gata maravilhosa, Sofie. Senta, meu amor. Olá amigos, como estão? Eu sou Sofia. Eu tô aqui me segurando porque se eu virar eu posso cair no penhasco. Kelly, tá parecendo bem? O ângulo tá parecendo bem? Tá a imagem para cá? Tá tudo certo? Pode falar. Quem está aqui é Kelly. Muito bom. Muito bom, tá bom. Vamos começar com as palavras porque tem muita palavra em espanhol e em português que são super diferentes. São bem engraçadas, bem estranhas. Primeiro eu vou perguntar para Kelly. Kelly, dá para ver bem aqui, para lá, tudo? Sim, belo. Então tá bom. Belo, claro, esse homem lindo, maravilhoso aqui fica belo. Vamos começar com umas coisas que acontecem para quem não sabe ou quem acha que sabe espanhol e quem acha que sabe o nome português que se confunde muito as palavras. Eu vou começar com uma história que antes eu andava de motocicleta. Eu corria moto velocidade em terra quando tinha meus 20 e poucos anos. Pouquinho tempo atrás. Então eu ia lá, corri aquelas moto velocidade em terra no Uruguai, na cidade de 33, em Punta del Leste. Eu era piloto dessas motos, era uma corrida de motos. E numa dessas corridas de moto eu ganhei uma bateria, perdi outra bateria e dois caras bateram na minha moto e eu bati contra um pau grosso com o meu capacete, que era aquelas coisas assim, e bati e caí. A moto quebrou no meio. E eu, quando tirei o capacete, estava o público ali que estava vendo a corrida e uma mulher, quando eu tirei o capacete, desmaiou. E eu me toquei e eu estava que era puro sangue. Vocês sabem que aqui corta um pouquinho aqui do supercílio aqui, eu tenho ainda essa marca. Cortou um pouquinho e claro, o sangue derramou pelo rosto, porque sai muito sangue daqui. E me levaram para uma UTI, uma unidade móvel ali, uma ambulância. E ao me levarem para essa ambulância, me deitaram e eu apavorado. Uma mulher desmaiou vendo minha cara, eu disse, eu estou desconfigurado. O que passou? Então, foi um momento que entraram nos dois médicos e o médico disse para mim, disse para o outro médico, disse para mim, não sabia para quem ele estava dizendo, ele disse, serra los ojos. E eu imediatamente, serra é serrar, é cortar. E eu disse, não, ainda estou enxergando que vão me serrar os olhos, coisa nenhuma. Meti o pé no médico, saí pela porta da ambulância, correndo como um louco e chamando os meus amigos. Me ajudem que eles querem me serrar los ojos. Me ajudem que eles querem serrar meu olho. Eu entendi, porque eu sei que o olho é olho, então serrar o meu olho. E fiz o maior fiasco. Até que meus amigos me agarraram e disse, meu amigo, serrar los ojos é fechar os olhos. E como eu ia saber? Então, a gente vai falar algumas palavras em vocês, para vocês agora não caírem mais nessa. E lembre-se, se um dia acontecer alguma coisa, alguém falar para você serrar os olhos. Ou se a sua noiva, que é venezuelana ou de qualquer país da Espanha, olha para ti e diz, dê-me um beijo e serre los ojos. Não vai meter um serrote nos olhos da mulher e cortar os olhos da mulher fora. Ela quer romance. Então, vamos às palavras. Qual a palavra que a gente anotou aí, meu amor? Panela, né? Panela. Panela. Vocês veem que a Sofie sempre fala panela, panela, panela. E não é panela que ela quer falar. Ela quer falar rapadura. Rapadura. Porque a rapadura aqui se chama panela. Panela. Porque em espanhol chama um panelão, que é um tosso de rapadura, e chama panela. Então, rapadura é panela. E panela se chama oia. Então, às vezes, a Sofie está cozinhando e está dizendo, olha, eu vou colocar agora nessa torta, vou colocar uma panela. E daí as pessoas do Brasil perguntam, como vai colocar panela dentro da torta? Como vai colocar panela dentro do leite? Panela, no Brasil, meu amor, é oia. É oia. Não, panela é panela. No Brasil aqui que é oia. Claro, aqui é oia. Então, ela diz panela. Então, quando a Sofie, por favor, perdoem quando ela fala panela. Porque ela está querendo dizer rapadura. Panela é rapadura. Primeira palavra. Vamos na segunda palavra. Rato. Rato. Eu pensei que era esquisito que é a segunda, mas vamos para o rato aqui. Vamos para o rato. Então, eu estou aqui com a Sofie e digo para a Sofie, ou você, vamos dizer que a Sofie esteja no Brasil aí, e a Sofie diz para você, vamos esperar um rato? E daí você diz, caramba, mas ela gosta de rato? Vamos esperar um rato? Vamos esperar um rato? Vamos esperar um rato? E você fica aí esperando, olhando para o piso até que chega o rato. rato, em espanhol, significa tempo. Um rato é vamos esperar um tempo. Ou dentro de um rato, jo me voy. Um rato é tempo. E em Brasil, o rato é rato. Já estou aqui. Então, imagina que você está num restaurante e vem o garçom e diz, o que você gostaria de comer? E você diz, somente um rato. Ou seja, espera um pouco. E o garçom pensa que você quer comer um rato assado. Tenha cuidado, porque senão vão servir rato para vocês em restaurante. Ainda mais se for embora. Vamos lá. A outra palavra... Esquisito. Esquisito. Imagina que você vai convidar a Sofie para a sua casa no Brasil e vai dizer para ela... Sofie, vem comer aqui comigo. Vem comer aqui em casa e a Sofie senta na mesa e você está com aquela comida esperando a famosíssima Sofie da Venezuela. A dona do canal, Vida de Campo na Prática. Vamos receber a Sofie. Então, a Sofie chega na sua casa, come aquela comida e ama a comida. E daí ela diz... Que esquisito. Essa comida está muito esquisita. Imagina, o que você vai pensar? Que comida esquisita, meu amor, no Brasil. Esquisito quer dizer... Ai... 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 Ui... Isso está esquisito. Esquisito é como... Não é normal. E aqui não. É estranho. Aqui não. Aqui em espanhol, quando se diz que a comida está esquisita, é porque está muito boa. Então, quando a Sofie e eu formos na sua casa e a Sofie falar para você que a comida está esquisita, é um elogio, gente. Não vão pegar e brigar com a gente, porque comida esquisita é comida boa. A outra palavra? Cocina. Cocina. A Sofie diz... Agora, eu vou calentar alguma coisa. Cocina. O que é cozina aqui? Cozina é fogão. Fogão a gás. Isso é uma cozina. E cozina no Brasil, meu amor, é cozinha. Toda cozinha. Toda cozinha. Fogão, onde senta, tudo. Então, a cozinha significa fogão. Cozinha em espanhol é fogão em Brasil. A outra palavra... Brincar. A outra palavra diz assim... Imagina que a Sofie está visitando vocês no Brasil com as suas crianças e a Sofie... E a diz... Vamos brincar. E daí você diz... Ok, vamos brincar. Vamos brincar de uma coisa, brincar com a outra. As crianças estão brincando. A gente sabe o que é brincando no Brasil. Mas brincar não é o mesmo significado. Brincar significa saltar, pular. Isso é brincar. Saltar. Brincar alguma coisa, brincar na pedra, brincar algo. Isso é brincar. Não é brincar de brincadeira. Brincar de brincadeira no Brasil, aqui a gente diz rugar. As crianças estão rugando. As crianças estão brincando. E, na verdade, em Brasil, jogar tem a conotação que é um jogo. Que elas estão fazendo um jogo. Que elas estão jogando alguma coisa de... Algum brinquedo de jogar. Qual a outra palavra? Cachorro. Cachorro. Aqui a gente está com o coco do nosso lado, que é o cachorro. Sempre está por aqui. Em Brasil é cachorro. E aqui não. Aqui chama perro. Mas aqui se usa cachorro para quando o perro é pequenininho. Um cachorro pequeno, se diz cachorro pequeno. E olha que legal. Aí no Brasil a gente diz cachorro quente. Aqui também tem a mesma comida que é o perro caliente. É perro caliente. Que é perro. Então, cachorro em Brasil é perro em espanhol. E cachorro em espanhol também significa perro, mas quando é filhote. Quando é pequenininho. Qual a outra palavra? Liquidificador. Ela morde. Fala um pouco do liquidificador. Sim. A mim me dá muita risa quando dizem liquidificador. É muito estranho. Porque aqui é licuadora. Então, liquidificador parece que está bailando. Parece que é aquela coisa que está se movendo. A outra. Janela. Janela. Aqui janela não existe a palavra janela. Não existe. É ventana. Então, quando vocês forem falar janela de uma casa, é a ventana de uma casa. Geladeira. Geladeira também não existe aqui. Não, não existe. É nevera. Nevera é geladeira. Se você chega e diz, eu posso colocar, Sofie, alguma coisa aqui na geladeira? A Sofie vai perguntar, mas o que é isso? Geladeira é como um depósito para helado, que é um depósito de sorvete. Vai colocar em alguma coisa estranha, ela não vai entender a palavra também. Basso. Vaso. Você quer um vaso da água? E aí você vai pensar, caramba, um vaso? Um vaso é de flores. Donde se põe flores em Brasil. Saca-la flor, saca-la rosa, saca-la margarida. Até tem a margarida, nossa amiga aqui. E a rosa também, nossa amiga. Mas saca-la flor do vaso, põe água naquele vaso e bebe. Não. Vaso é copo aqui. Copo. E aqui não existe a palavra copo. Então, se alguém diz, chega na sua casa. Copo é troféu que você ganha. Copo é um troféu que um ganha como um troféu. Então, se a Sofia chega na sua casa e diz, por favor, me dê um vaso da água, eu peço pra você, por favor, não saca a margarida, não saca as plantas do vaso e vá botar água no vaso pra ela pensando que é costume local, porque não é. É a palavra que é diferente. O próximo. Ah, isso é muito importante. O gato em espanhol é aquele animal que faz minhau. E em português, gato é o animal aquele que faz minhau. Entenderam a diferença? Não, porque é a mesma palavra. É a mesma palavra. Só que gato, eu vou falar sobre gato. Gato aqui chama o gato animal, que é o minhau mesmo, normal. Foi uma brincadeira. Mas existe gato aqui que é o macaco de subir carro. Um gato de subir quando fura o pneu, põe o gato. Não põe o macaco. Aqui põe o gato. Imagina que aqui os gatos são mais fortes que o macaco. Então, que a gente chama macaco no Brasil, aquele hidráulico que sobe o carro quando fura o pneu. Então, se você tá viajando com um espanhol ou com qualquer latino-americano e fura o pneu do carro, você não diga pra ele, olha, põe o macaco aí que vão subir o pneu. Porque ele vai pensar que o macaco é como se fosse um mono. O macaco é isso que dá em árvore. Então, gato serve pra gato animal e serve pra gato que é que levanta o carro pra trocar o pneu. Outra palavra. Banho. Banho. Se você tá com vontade de fazer popô ou pipi, você bem direto, você chega numa casa na latino-américa e diz me gostaria ir ao banho. Pra você pode parecer estranho, porque gostaria de ir ao banho é banhar-me, como se você fosse banhar. Então, se você diz isso, que banho, qual a diferença? Banheiro, né? Gostaria de ir no banheiro. Se você diz pro latino-americano, me gostaria de ir no banheiro, ele vai entender que você gostaria de se lavar, de se banhar, antes de qualquer coisa. Então, cuidado, porque você pode chegar na casa de um estranho e pedir pra tomar banho, sem querer. Motoqueiro. Motoqueiro. Motoqueiro não existe em espanhol. Em espanhol, quem dirige, pilota moto é motorista. E motorista é o motoqueiro. E chofer é esse que maneja ônibus, maneja caminhão, que a gente chama no Brasil de motorista. Vamos para a aula de espanhol. E quem quer saber mais depois da aula de espanhol, não esqueça. Aulas com Sofie, pra não fazer uma gafe dessas no Brasil. Outras palavras, meu amor. Almôndega. Almôndega, fala tudo, Almôndega, que tu achou engraçadíssimo. Almôndega é muito... Aqui não existe essa palavra, pero é muito gracioso. Almôndega. Ai, não. Não tem ideia do que é Almôndega, né? Mas aqui é Albôndega, com B. Albôndega. Há palavras que eu muero de reir. Se você está com vontade de comer um bolo, um bolo, e pede um bolo, ou então a Sofie vai pro Brasil, e a Sofie tem vontade de comer um bolo. Eu quero comer um bolo. A Sofie vai dizer pra você na sua casa, ah, e me haga um pastel. E aí você vai lá e faz um pastel frito com carne pra ela, e o que ela quer é bolo. Porque pastel significa bolo. Então aqui, se você quiser um bolo, você pida um pastel. Não pede um bolo, porque senão vão te dar um bolo de não sei o quê. E se quer um pastel em português, empanada. Empanada. Aqui é empanada. Empanada, pastel é empanada. Qual o outro? É assim só, vida de campo na prática também é cultura. Depois vão chegar por último. Eu vou falar a palavra que mais eu gosto do espanhol. Essa vai ser a última. Entendeu? Tá, vamos lá. Apedido. Aqui é apelido. Apedido. Deixa eu ajeitar a cadeira aqui enquanto isso. Vamos lá. Vai falando, meu amor. Vai falando. Apedido aqui é... Ustedes lo llamam sobrenome. E aqui é apelido. Explique-me. Por exemplo, você chega numa... Tá atravessando a fronteira. Tá a guarda nacional, tá a polícia federal de qualquer país. E pede... Senhor, qual é o seu apelido? E você vai responder... Ah, eu sou o Teco. Eu sou o Chico. Eu sou o Xando. Eu sou a Leleca. Uhul, amigo. Não, gente. Apelido é uma coisa séria. Apelido significa sobrenome. Então não vai fazer essa gafe de um policial, seríssimo, quando você tá atravessando o país. E ele vai pedir qual é o seu apelido. Ele não tá fazendo um gesto carinhoso pra você dizer... Ai, amigo, eu sou o Teco pra ti. E aqui é diferente. Não, aqui é diferente. O nome é se é isso. Isso. Então vamos lá. Você, se você fala apelido, não vá falar. Eu sou o Teco. Eu sou o Jãozinho. Ai, mamãe me chama de flor. Não, apelido é o sobrenome de você. Entende? Mas aqui também, aqui é completamente ao revés. Se eu falo qual é o teu sobrenome? Sofi, por exemplo. Sofi, que é um apelido. É o sobrenome, né? Então, tenham cuidado. Apelido e sobrenome. Apelido em espanhol, sobrenome é em português. A mesma coisa. Sofi tá atravessando a fronteira pro Brasil, chega no aeroporto de São Paulo do avião. E a Polícia Federal pergunta qual é o seu apelido. Em vez dela falar Rodrigues, que é o mesmo sobrenome meu, ela vai falar. Ai, meu apelido é Sofi. Então, como é, senhora? O seu nome é Sofi Sofi. Entendeu? Então tem que cuidar com isso. Vamos lá. Um urso. É, um urso. Um urso. Cuidado, cuidado que tá subindo aqui na montanha. Um urso. Que resso. Daí não vai saber o que é isso. Agora, também é o contrário. Ela tá... Eu sou brasileiro e tô aqui. E aí a Sofi... Ali, ali! Corre, corre! Corre que vem um osso! Osso, né? Corre que vem um osso. Osso é urso. E eu vou dizer, mas que medo eu vou tener de osso. Porque osso é uma coisa do animal que já morreu. Osso. Ou seja, o eço... O eço. É osso. Então o nome de urso significa em português osso. Tenham cuidado. Se diz, corra que vem um osso! Corre que aqui o osso morde e pode matar. E aqui osso é o eço. O eço de algum animal morto. Borracha. Borracha. Se você vai... Vai estar com a Sofi um dia. E você vai no seu carro. Você é amiga da Sofi. É Almira. É a Cida. É a Margarida. É a Estela. Oi, Estela! Aqui estamos. Não esquecemos o seu nome. Se você, Estela, está com a Sofi... A Estela é nossa amiga, é mediadora junto com a Cida dos chats. Estela, se você está com a Sofi de carro, se você maneja o carro, dirige o carro, e de repente você diz que olor de borracha que eu estou sentindo, que cheiro de borracha eu estou sentindo, Sofi, a Sofi vai te responder, eu não bebi nada. Porque borracha, em espanhol, significa que bebeu muito álcool e que está bêbada. Então, se você falar para a Sofi no carro, Sofi, estou sentindo o cheiro de borracha, a Sofi vai dizer que até passa, eu não bebi nada. Ou seja, você está dizendo que está sentindo o cheiro de borracha ou alguma coisa, mas, na verdade, borracha, em espanhol, é bêbada. Tenha um cuidado. Borracha e cálcio, e se você quer saber como é borracha mesmo, é cálcio, que olor de cálcio, que cheiro de borracha. É olor a cálcio, né? Cacetines. Cacetines, olha que coisa estranha. Vão pedir, olha, eu quero comprar uns cacetines. Ai, não, 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 não. Quer comprar uns cacetines? Cacetines é meia, gente. Se a Sofi pedir um cacetine, por favor, não pense em outra coisa. Se eu pedir um meia. Ela está pedindo meia. E se ela pede meia, é meia, meia é o cacetines. Vamos lá. O que mais? Que outra palavra? Tá. Aí. Chulo. Chulo. Chulo no Brasil é uma coisa, parece feia, né? Chulo. Ai, que chulo no Brasil, para uma coisa feia. Aqui não. Aqui, principalmente na Argentina, no Chile, usam chulo como uma coisa muito bacana. Que chulo. Que legal. Que bonito. Que é uma palavra, é uma, é um, é uma palavra carinhosa, como palavras que só tem na Venezuela. Vou dizer três palavras, saindo um pouco do script. Eu vou dizer três palavras, por exemplo, pana. Ah, me pana. Tu é me pana, é amigaço. Pana é amigaço. Me, outra coisa parecida com amigo, que é, diz pana e o que mais? Pana e... Bom, vamos lá. Pana é amigo, eu vou lembrar depois da outra palavra. Outra coisa é chevere. Chevere é uma coisa alegre, é uma coisa bacana, é uma coisa muito legal. Mas repetindo sobre o pana, meu amor, tu é venezuelana. Então, tu tem que saber qual outra palavra que se diz para amigo, que não é pana, é... Tu sabe, Kéla, qual outra palavra que se diz para amigo? Brother. Pana, não, brother é inglês. Me pana, mas tem outra palavra que se diz. Ah, você pode falar chamo também. Ah, chamo. Ah, mira, chamo, te vou e hablar uma coisa, chamo. Não é que a pessoa é louca, é que chamo é uma maneira carinhosa de falar com uma pessoa. Chamo ou pana. Pana é mais amigo mesmo. Pana é amigo do coração. Pana é amigo mesmo. Amigo mesmo. E chamo é um amigo, um amigo, um amigo. Vocês todos são nossos panas. Panas. Corazão late, se diz aqui. Ai, imagina que a irmã de Sofí, que está solteira, é linda, maravilhosa, chega no Brasil e diz aí ao Zira, para o teu filho, se tu tiver um filho solteiro, acho que estão todos casados, chega e diz... Para qualquer solteiro do Brasil. Isso. Chega a irmã dela e diz, ai, o meu coração late por ti. E diz, o que é isso? Não é cachorro? Como que o coração vai latir? Coração latir em Brasil, Sofí, é como o meu coração... Uau, 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 por ti. Entende? Latida é latida de cachorro. Então não se diz... Então quando a gente diz em Brasil que o coração... Meu coração bate por ti, Sofia. Meu coração bate por ti, meu amor. Agora, meu coração... Uau, 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 por ti. Porque aqui bate como... Bate... Então você tem um coração de cachorro. Vamos para o próximo. Por exemplo, aqui, berro. Berro é um legume, verdade? Uma hortaliça. E vocês dizem berro? Imagina a Sofí ali e eu estou dizendo... Sofí, dá um berro lá para os ninhos. Dá um berro para os ninhos que estão lá embaixo. Dá um berro para que eles subam. E a Sofí vem com alface e entrega para os ninhos para que eles subam. Berro é um hortaliça. E no Brasil, berro é grito. É outra também. Sim. Vamos lá. Coelho. Coelho. O que é coelho? Conejos. Coelho é coelho, ok? Só que coelho para nós outros... Coelho é pescoço. É pescoço. Então não confundam coelho com pescoço, que são duas coisas bem diferentes. Beca. Beca aqui é como algo que lhe dão a algum estudiante que seja muito inteligente. Que lhe dão para que estude gratuitamente. E beca em Brasil é como quando alguém vai a uma fiesta, não é? Ah, sim. Eu vou para a festa hoje com os meus amigos, eu tinha 15 anos lá no Brasil, e meus amigos disseram, olha, tem uma festa ali, mas é uma festa. Isso é para o amigo Ricardo, que pode estar me ouvindo, para a amiga Karen também, para o Valério. Com 15 anos me convidaram para a primeira festa. É uma festa numa casa chiquérrima, lá em Gravataí. Então, você tem que ir com uma roupa social, que é uma beca. Uma beca no Brasil é uma roupa social. Claro que eu cheguei na festa, era uma festa de piscina, todo mundo estava com calção de banho, e eu lá com a beca, com a roupa social. Isso é beca. Mas não tem nada a ver beca em espanhol. Beca em espanhol significa beca, que é uma bolsa estudantil. Se você consegue uma beca para a universidade, ou uma beca para estudar no exterior, é uma bolsa para estudar no exterior. Então, se eu digo para a Sofie, Sofie, eu consegui uma bolsa, vou estudar no exterior. Ela vai dizer, mas por que? Eu tenho bolsa aqui, tu pode levar uma das minhas bolsas, entenda? Igual que, por exemplo, o que você está dizendo é a roupa social. Falaquist, traje. Traje. Aham. Isso. E lá é beca. Isso mesmo. Qual seria? Bom, vou falar da outra palavra, que é uma palavra forte. Foi. Mas, assim, quando eu fui para a Colômbia, a primeira vez, eu fui para a Cartagena, e eu pegava muito esses ônibus pequenos. E aí, eu olhava o jornal e tinha muito anúncio aqui, lava-se buzeta, lava-se buzeta. Tenho buzeta para vender por 10 mil bolívares. Cuidado, que a buzeta vai passar por cima de você. Buzeta é ônibus, ônibus pequeno. Então, o brasileiro, claro que chega, e quando o espanhol diz, olha, vamos, pare la buzeta. E eu pensei que era aquela coisa feia, né? Feia não, mas aquela coisa, aquela parte feminina. Então, isso sim, isso a gente quebra a cabeça. Porque imagina chegar num país e começar a ler anúncio. Vendo buzeta, vendo por tal preço, por tal preço. Você lava buzetagem. Você lava também, tem anúncios assim. Então, aqui, buzeta é o ônibus pequeno. No Brasil, no sul do Brasil, chamavam liquinho. Liquinho. Mas, na verdade, aqui chama buzeta. Buzeta é o ônibus pequeno. Então, para terminar esse vídeo, eu vou falar que a gente, que vocês são nossos panas. Panas, que a gente quer muito vocês, e que tenham cuidado para um osso não morder vocês. E também, que mais? Qual a outra palavra? E também, que o meu coração, uau, 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 por vocês. Ou seja, fiquem com Deus. E quando liga, cera os olhos. Ah, tenham cuidado. Ninguém vai cerrar os olhos de vocês. Vocês fiquem tranquilos e tenham muito cuidado. Um beijo no coração de vocês. Esse é mais um vídeo das 19 horas, que a gente quis falar um pouco das palavras legais. Agora, a gente vai sair dessa imagem e vai deixar um minuto para que vocês curtam esse vale maravilhoso onde a gente vive. E antes de terminar, se querem aprender mais sobre espanhol, podem contactar-me. A Sofie dá aulas de espanhol, para que vocês não fiquem loucos e não fiquem dizendo coisa errada para as outras pessoas. E para que não sirvam também, na casa de vocês, um vaso de flores com água. Então, eu acho bem prático, por 100, 100 pilas, 100 pilas, por mês, você pode ter duas aulas de espanhol de 20 minutos com vídeo. A Sofie pode vir aqui, nessa paisagem maravilhosa, e estar conversando com você. Sim. Assim como conversa com as amigas, que já viraram amigas. Então, você aprende espanhol batendo papo de vídeo, com uma videochamada pelo WhatsApp com a Sofie. E o investimento é muito baixo para o benefício que você dá para o seu espanhol e também para a nossa família. Então, tenham aulas de espanhol com a Sofie, que é muito bacana. Se não quiser aula, igual, você vai ter direito a 40 minutos por dia, batendo papo e dando risada com a Sofie e com a nossa família. Ver as crianças estarem aí com a gente. Mais alguma colocação, minha mãe? Tchau, um beijo para todos. Um grande beijo no coração de vocês, meus panas, e tenham cuidado, que o espanhol é perigoso. Para que eu conquistasse a Sofie, eu fiz muita gafe, muita palavra errada, até que conquistei, mas ela me viu como aquele estranheiro maravilhoso, aquele nórtico, então ela perdoava as minhas palavras. Agora vamos a sair para que querem curtindo um pouco este paisagem maravilhoso. Aquele, o vídeo continua, a gente vai sair para que as pessoas vejam a paisagem. Na verdade, a Sofia sai e eu vou me deitar aqui. Ai, meu, que valor que valor. Vamos ver a paisagem agora. Olha que paisagem bacana, olha que vale legal, olha essa montanha que beija a nossa casa todos os dias. Um beijo no coração de vocês. Muito legal estar com vocês.